Parece que alguém não escova os dentes com frequência! Ops! Toda a mandíbula superior foi arrancada! E agora as duas mandíbulas de Alien se desfizeram! Vamos precisar de um sério tratamento aqui! Ops! Aplausos! Ops! 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 Com a perna quebrada? Sem problemas! Ah não! Martelo errado! Pobre Nerdy! Você deve ter cuidado da próxima vez! Bem-vindo ao lugar onde os bebês são feitos pelo Anjo Jeannie! Jeannie parece ter jogado a noite toda de novo! Vamos ver o que Jeannie vai fazer para não adormecer no trabalho! Oh não, Jeannie! Não danifique o gerador de bebês! Algo ruim está para acontecer! Jeannie deve se preparar! Pink deve estar chocada ao ver seu bebê assim! Jeannie parado aí! Prepare-se para apanhar! O que é isso? Oh, oh, oh!